Cumprimento inicialmente o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Júlio Scheble, o vice-reitor, professor Marcos Schenferes, e a pró-reitora de graduação, professora Ana Cláudia Peter Salgado, demais membros da Administração Superior da UFJF, diretores, coordenadores, os formandos, seus familiares e amigos. Boa noite a todos. Eis que chegamos ao dia tão esperado e sonhado, e é com muita alegria e entusiasmo que celebramos hoje essa grande conquista. Agradeço por terem me concedido a honra incomensurável de falar essa noite e pelo privilégio de fazer parte com todos vocês da turma de formandos 2015 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Cada um de nós formandos sabe o sabor único que essa vitória possui e sabe também dos obstáculos enfrentados por cada um para estar aqui. Seria pretensão minha querer ser porta-voz de cada um de vocês com seus sonhos, lutas, desafios e vitórias. Espero, no entanto, expressar, mesmo que infimamente, a felicidade que sentimos. Felicidade esta, que não é só nossa, mas de todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para que esse sonho se tornasse realidade. Deixo aqui, então, os meus sinceros agradecimentos aos mestres, pais, amigos e colegas, funcionários e pacientes. As lembranças ainda estão frescas e vivas. O primeiro dia como universitários, o convívio diário, as festas, as provas e aquelas conversas de corredor e cantina, tão despretensiosas, mas ainda assim tão enriquecedoras. Muitas foram as pessoas que cruzaram o nosso caminho ao longo desses anos e cada uma delas pôde agregar ensinamentos e sabedoria a essa trajetória que culmina nessa celebração. Encerramos um ciclo fundamental de nossas vidas, mas também abrimos novos caminhos e esperanças para os anos que se seguirão. Fazemos parte de um seleto grupo de cidadãos brasileiros que tiveram a oportunidade de se graduar em uma instituição federal de ensino. E o orgulho por isso nos transborda do peito e dos olhos, pois a maior riqueza de uma nação jaz não somente na sua natureza, embora da divosa, nem na sua agricultura, nem na sua indústria, mas, sobretudo, na educação, na formação moral de seu povo, na inteligência e no caráter de seus cidadãos. É certo, porém, que com grandes conquistas vêm também grandes responsabilidades, mas sei que estamos preparados com a vasta gama de conhecimentos teóricos, práticos e humanos para enfrentarmos os desafios que se assomarão, e eles não serão poucos. Vivemos hoje uma crise financeira, social e política, e ainda mais, vivemos uma crise de valores, da ética e de confiança entre os indivíduos. É nesse cenário complexo e, por vezes, intimidador que iniciamos nossa carreira profissional. Contudo, respaldados nessa formação sólida e consistente, tanto do ponto de vista profissional quanto humano, recebido durante todos esses anos, tenho convicção de que teremos força, vivacidade, persistência e garra para construirmos um país mais justo, mais ético, honesto e solidário que tanto almejamos. A sociedade conta conosco. Viemos de uma universidade pública, gratuita e com ensino de excelência, e por isso devemos honrar e valorizar o nome e a história dessa instituição. E qual seria a melhor forma, se não oferecendo o nosso trabalho com respeito e qualidade à população brasileira? Acredito que todos, individualmente, teremos grandes oportunidades de colocar isso em prática. E, mais ainda, enquanto profissionais de áreas afins, tendo a saúde como nosso norte, teremos muitas oportunidades de, juntos, agregarmos saberes e experiências que engrandecerão nossa prática profissional e nos permitirão enxergar o ser humano de uma forma mais ampla e integrada. Para concluir, Saramago, em seu livro, Ensai sobre a Cegueira, nos atenta para a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. Peço permissão para ousar ir além da fala desse grande escritor. E incito a todos nós formandos que, tendo olhos para ver, tenhamos também a coragem para agir e fazer a diferença na nossa sociedade. Que a alegria do dia de hoje se perpetue constantemente em nossos corações, que a busca pelo conhecimento seja incansável e que nossos sonhos e ideais, ancorados na ética e num profundo amor pelo ser humano, nos guiem por carreiras e vidas de muito sucesso. Boa noite a todos e obrigada. 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 Obrigado.